Olá, o Valeu Valei está no ar e a partir de hoje nós iniciamos uma série especial sobre o Exceler, a Dora Mectina da Valei, produto que integra a linha de antiparasitários da empresa. Você vai saber quais os diferenciais deste produto, as indicações, como ele deve ser utilizado e muito mais. Para começar, vamos explicar no que consiste um Indectocida e dar todos os detalhes sobre o princípio ativo do Exceler, que é a Dora Mectina, mostrando como ela é obtida e o seu espectro de ação. Para oferecer ao produtor a melhor Dora Mectina do mercado, a Valei, por mais de 10 anos, investiu em pesquisas de matéria-prima de qualidade e em processos produtivos diferenciados. É por isso que o portfólio da Valei é composto por produtos eficazes, inovadores e líderes de mercado. O programa de hoje tem o oferecimento do Exceler, a Dora Mectina da Valei. A partir de agora, fique com a gente, como sempre, você é o nosso convidado especial. Oi, Guilherme, tudo bem? Tudo bem, Paulinha. Olá, amigo produtor. Guilherme, explica pra gente o que é o Indectocida e quais as diferenças entre Indecto, Vermífugo, Antiparasitário, enfim. Paulinha, os antiparasitários, eles são produtos, são fármacos que são utilizados para combater os principais parasitas dos animais. E eles podem ser divididos em endoparasiticidas, ectoparasiticidas e endectocidas. Os endoparasiticidas são os vermífugos, são produtos que têm atuação sobre os parasitas internos dos animais, sobre os vermes, gastrointestinais e pulmonares. Já os ectoparasiticidas são produtos que têm atuação sobre os ectoparasitas, sobre o carrapato, sobre o berne, sobre a mosca do chifre. Já os endectocidas são os produtos mais modernos. São produtos que, num único manejo, eu consigo combater tanto o zendo quanto os ectoparasitas. Guilherme, quais produtos podem ser considerados endectocidas? Olha, são os produtos da classe das lactonas macrocíclicas, onde nós temos as avermectinas, representadas pela abamectina, pela ivermectina e pela doramectina, e as miobemicinas, representadas pela moxidectina. São produtos bastante semelhantes, mas que têm particularidades que as tornam mais ou menos indicadas de acordo com a categoria animal. A abamectina, por exemplo, ela não deve ser aplicada em bezerros com menos de 4 meses de idade, ou ainda aqueles animais que estejam estressados ou debilitados. Como esses produtos são obtidos? Paulinha, esses produtos são obtidos através de fermentação de dois fungos, tá? As avermectinas, através da fermentação do Streptomyces avermitilis. Da fermentação natural desse fungo, eu obtenho a abamectina. Da abamectina, eu consigo um derivado sintético, que é a ivermectina. Já a doramectina, ela é obtida através de um processo de biosíntese mutacional desse fungo. Já a moxidectina, que é uma miobemicina, ela vem da fermentação do Streptomyces cianogrisius. Agora eu queria saber se existe, né, diferença no espectro de ação dos endectocidas. O espectro de ação desses produtos é bastante semelhante, mas há sim algumas diferenças. A moxidectina, por exemplo, não tem atuação sobre o berne. Já a adoramectina é um produto de uma ação diferenciada nas bicheiras, né, nas miíases. Principalmente quando eu penso aí na miíase de umbigo e pós-castração. Agora falando da molécula, né, da doramectina, que é a do Xceler, eu queria saber por que ela é tão eficaz no controle dos parasitas. Realmente, a doramectina, ela tem um espectro de ação, ela tem um mecanismo de ação diferenciado aí dentro das lactonas macrocíclicas. Muito disso devido ao seu padrão farmacocinético, que a torna muito potente, que faz com que ela chegue muito bem nos tecidos alvo. A gente pode dizer que a doramectina reúne tudo o que tem de melhor dentro dessa classe das lactonas macrocíclicas. É uma droga potente, ou seja, ela tem uma alta eficácia terapêutica, é uma droga segura, eu posso utilizá-la em todas as categorias animais. E além de tudo, ela tem um amplo espectro de ação, age sobre os principais endo- e ectoparasitas. Por isso que foi escolhida, né, pela Valei. E agora vamos a um rápido intervalo comercial, não saia daí, a gente volta já, já. Exceller. A doramectina da Valei excede. Excede no controle dos parasitas externos e internos. Excede na prevenção de bicheiras após castração e na cura de umbigo. Exceller só não excede o período de carência para o abate. Apenas 28 dias. Aprovado pelo Ministério da Agricultura para uso na terminação. Exceller. A doramectina da Valei. E agora vamos entender melhor para quais finalidades o Exceller é indicado. Os antiparasitários assumem grande importância em programas preventivos e estratégicos de controle de parasitas internos e externos dos bovinos, que por ano geram perdas de cerca de 18 bilhões de dólares para a pecuária nacional. Como não existe um único produto que atue contra todos os tipos de parasitas e em todas as fases de seu desenvolvimento, a escolha do medicamento ideal vai depender de uma série de fatores, conforme explica o veterinário da Valei Afonso Dobrits. Para o pecuarista escolher um antiparasitário adequado para o seu rebanho, a primeira pergunta que ele tem que responder é qual parasita que está cometendo? A gente sabe que existem parasitas mais susceptíveis ou menos susceptíveis a um determinado produto. A idade desse parasita, o grau de infestação também muda bastante. Existem produtos que são específicos para vermes adultos. Existem produtos que atuam no carrapato nas fases jovens. Então escolher um produto que atue sobre aquela forma que está infestando o rebanho é fundamental para o produtor começar a pensar em tratamento. Bom, a categoria quais animais vão ser tratados é outra característica importante. Por exemplo, se o animal está em terminação, vai para o abate mais próximo, ou se é uma vaca produtora de leite, alguns produtos são contraindicados. Bezerros a partir de alguma idade, só que podem tomar abamectina, bezerros abaixo de 4 meses não podem essa droga. Então saber a idade que ele vai tratar para que ele escolha um produto adequado. O grau de infestação também, como é que está o comprometimento desses animais por parasitas. Às vezes o tratamento tem que ser repetido mais vezes. Às vezes é um tratamento que ele vai poder esperar maior tempo, dependendo da época do ano. Então conhecer esse tipo de fator é importante na decisão de qual produto utilizar. O X-Seller, por exemplo, é um produto que atua tanto no combate aos parasitas internos como externos e que vem ajudando os pecuaristas a melhorar os resultados produtivo e econômico da atividade. O X-Seller é um endectocida de muita segurança que você pode usar tanto nos bezerros, quanto na vacada parida a pasto, quanto no boerado. Ele tem a característica de combater os vermes internos e os parasitas externos. Vermes internos gastrointestinais, pulmonares, parasitas externos, bernes, carrapatos. Pode fazer na aplicação no bezerro, na cura do umbigo ali, prevenindo as miís e as bicheiras. Quando é feita a castração, prevenindo as miís e as bicheiras. Ele tem uma característica muito fundamental nessa parte. Além das pesquisas de matéria-prima de qualidade e processos produtivos diferenciados que envolveram a fabricação do X-Seller, a embalagem deste produto também demandou uma série de estudos e a adoção de boas práticas. Em cores preto e dourado, essa embalagem especial chama a atenção dos pecuaristas e garante ao produto uma proteção adequada. Doutor Afonso, fala pra gente um pouquinho então sobre essa embalagem especial aqui do X-Seller. Bom, Anos, então como você falou, ela se destaca pelas cores, né? O preto com dourado chama bem a atenção do pecuarista. De cara, o produtor já tem uma informação aqui, que são as espécies indicadas do produto, pra bovinos e pra suínos. Aqui a gente também dá um destaque pro período de carência, já que o produtor hoje cada vez mais é cobrado por isso, tá em destaque aqui pra que ele cumpra isso adequadamente. E a gente tem informação aqui da composição do produto também. Bom, você falou em proteção. Primeira proteção é a proteção contra a luminosidade, então a embalagem de cartão, ela serve pra isso. Mas quando a gente olha no frasco do produto, a Dora Mectina, ela vem na embalagem de vidro. Então o produto tá aqui dentro. Mas a gente põe isso num copo plástico pra ter a proteção adequada, pra que isso numa eventual queda não se quebre. Então o pessoal que vai carregar isso na reia do cavalo, pra fazer trabalho a campo, por exemplo, o produto tá meio protegido. No curral, quando o pessoal tá utilizando, tem a proteção mecânica, vem com a opção pra pendurar isso, se for o caso, pra facilitar o manejo, e o produto então tá aqui, pronto pra utilizar, com a melhor maneira possível. É a Valeia sempre pensando no amigo produtor, né? Sim, sim, tá sempre o produto da melhor maneira pra ser utilizado e não ter contraindicações aí na utilização. Ao utilizar um endectocida, o pecuarista deve respeitar todas as recomendações descritas na bula, pois tão importante quanto a escolha do produto, é a sua utilização correta. Pra isso, um veterinário é fundamental, e a Valeia dispõe desse serviço. O pecuarista que tiver com dúvida, quiser fazer o melhor controle parasitário, liga no 0800 da Valeia, pede uma informação que a gente vai indicar lá, pra aquela problema, pra aquela região, qual a melhor forma de tratar os parasitas então. Através de uma adequada aplicação, o produtor estará prevenindo e combatendo diversos parasitas internos e externos, que comprometem a saúde e a produtividade do rebanho. Como é feita a aplicação no período seco, né, nessa época do ano, os parasitas, endo- e ectoparasitas, estão em infestação maior no animal. O que a gente tem que fazer? Fazer uma aplicação com intervalos de 60 em 60 dias, pra baixar a infestação. No período das águas, principalmente o carrapato, tem mais infestação, a gente pode encurtar um pouco esse tempo, fazer uma aplicação de 30 em 30 dias, 40 em 40 dias, é o ideal. Bacana, informações importantes sobre o Exceler, a Doramectina da Valeia. E na reportagem, Guilherme, foi comentado rapidamente que o processo de fabricação do Exceler é diferenciado, e eu queria saber por quê. É, Paulinha, a Valeia, sempre preocupada com a qualidade dos seus produtos, ela tem alguns diferenciais no processo produtivo do Exceler. A começar pelo processo anidro. Durante todo o processamento do produto, não há contato com a água. Isso é muito importante pra garantir a integridade do produto, pra garantir que em cada dose, eu tenha homogeneidade do princípio ativo da Doramectina. Nós adicionamos também antioxidante nesse produto. Pra quê? Pra garantir uma alta eficácia durante os 3 anos de validade do produto. E um último ponto é o veículo especial, o veículo OES que tá presente no Exceler. Esse veículo faz com que a Doramectina chegue melhor nos tecidos-alvo e garante uma alta eficácia do produto. Bom, e após toda essa explicação sobre o Exceler, o Valeu Valer de hoje vai ficando por aqui, né, Guilherme? É isso mesmo, Paulinha. A gente se vê no próximo Valeu Valer. É isso aí, gente. Na próxima edição, você vai saber por que o Exceler é o produto certo na estação de nascimento. Eu espero você. Até lá. Tchau, tchau. Valeu, valeu. Sempre junto com o Brasil. Amiga como um brasileiro. Verdadeira como você.